Como é que foi dublar o filme Encantado? Cara, foi muito divertido, é a primeira vez que eu tô dublando e foi um desafio grande pra mim, mas quando você vê o trabalho pronto é muito prazeroso e foi muito legal pra mim. E o que você fez do filme? Cara, é um filme muito divertido, mostra a história do príncipe encantado, né? Não só da princesa, mas mostra também que os meninos também precisam muito das meninas pra seguir em frente, né? Isso é muito divertido. E é um filme muito leve, alto astral, engraçado e dá pra se divertir bastante. Você poderia mandar um abraço pro meu canal? Claro, como é que é o nome dele? O Mundo do Igor. O Mundo do Igor? Onde é? Essa câmera aqui? Nossa, a câmera é grande, cara, meu Deus! O Mundo do Igor, canal do Mundo do Igor, galera, tô aqui com esse menino fera demais, gente boa. Menino, isso, tem futuro. Um beijo, um abraço, tamo junto. Obrigada. Valeu, obrigado.